Fala aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o Ítalo e hoje nesse vídeo eu vim mostrar aqui pra vocês o gabinete gamer mais completo e mais barato que eu encontrei aqui. Inclusive, depois no final do vídeo, eu vou fazer o unboxing dele, olha aqui ó, tá com a caixinha dele aqui ó, e no final do vídeo eu vou fazer o unboxing dele, então fica aí até o final pra ver, né? No final não, na metade ali pro final, né? Então fica aí pra ver o vídeo, tá? Do unboxing também. Então esse daqui foi o gabinete mais custo-benefício que eu encontrei, que tem uma boa usabilidade, que você vai conseguir aí colocar praticamente todo tipo de configuração dentro dele sem precisar gambiarra e tudo mais, então é um gabinete muito massa com RGB, mas enfim, vou parar de falar aqui e vou mostrar ele pra vocês aqui na tela, tá? Bora lá. Tá saindo pelo valor hoje de R$265,00, tá aqui na Pichal, é um gabinete que já tem um RGB aqui na frente, né? Uma fita RGB, muito bonito, depois ali nos detalhes do unboxing vocês vão ver. Eu não vou conseguir ligar ele nesse vídeo aqui, né? Porque eu não tenho fonte, não tenho outros componentes, eu só tenho o gabinete mesmo, mas pelo menos vocês já vão conseguir dar uma olhadinha mais no detalhe desse gabinete, tá? Aqui nas fotos também dá pra ver bem legal, né? Ele tem um vidro ali lateral que eu mostro pra vocês também, eu tiro e tudo mais, e do lado ele é bem clean, né? Não tem a barriguinha ali, também depois no vídeo eu falo. Aqui também eu mostro mais detalhado pra vocês essas partes e tudo, né? E é um gabinete até que bem grande, cara, eu achei ele bem grande, assim, eu pensei que ele era menor pelas fotos, parece que ele é pequeno, mas ele é grande, né? Se vocês forem ver aqui a caixa dele, por exemplo, é uma caixa grande, e ele mesmo em si também acaba sendo bem grande, cara. Então como eu falei, ele tem aqui, ó, os ledzinhos na frente, ele suporta todos os tipos de placa-mãe, desde as mais grandes até as menores, então isso aí vocês não precisam se preocupar. Mas a princípio é isso, né? Inicialmente vim só mostrar pra vocês verem o preço que ele tá, vou deixar os links aí embaixo também, e vamos partir agora pro unboxing, então, completinho aí do gabinete. Então bora lá. Vou fazer o unboxing, vou mostrar pra vocês como que ele é, o que dá pra fazer ali dentro dele, e também se vocês quiserem dar uma olhadinha, depois no final do vídeo, lá pro final, vou fazer o unboxing também de umas ventoinhas que chegaram aqui, ó. Umas fãs que chegaram aqui, são quatro fãs, então quem quiser ver aí, fica até o final do vídeo pra dar uma olhadinha, são RGB, tá bom? Eu vou fazer a instalação nesse gabinete, mas não vai ser nesse vídeo, talvez em vídeos futuros, beleza? Bora lá então, abrindo aqui em cima, primeiro de tudo, logo aqui a gente já consegue abrir ele, e aí ó, vem ele de trás, né? Aparecendo a parte de trás dele aqui. Eu vou tirar ele aqui pra gente ver, a melhor forma é a gente virando assim, usar gravidade pelo nosso favor aqui, né? Isso aí, agora aqui na caixa já não tem mais nada, aqui vem com alguns isopores, né? Eu sempre recomendo guardar a caixa, tá? Porque se futuramente você quiser fazer algum transporte, alguma coisa assim, você consegue utilizar a caixa pra levar junto, né? O isopor também guarda, sempre bom, né? E aí, é isso aí, agora tem esse plástico aqui, ó. Vem aqui também alguns parafusos, né? Pra gente conseguir tirar esse vidro aqui da frente. Tem que ter muito cuidado, tá gente? Muito cuidado mesmo. Porque se apertar um pouquinho mais o parafuso, se soltar um pouquinho mais o parafuso, quebra, tá? Beleza? Vamos tirar o plástico aqui de fora então. Vamos tirar agora esse espelho aqui, ó. Ó, 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 ó. Tem cuidado, senão o negócio sai voando aqui. E por dentro tem um plástico também que eu vou tirar. Colocar aqui em cima pra ficar mais seguro. E é esse aí, esse aqui é o vidro temperado então que vem com ele, olha aí. E agora vamos ver como é que ele tá por dentro. Bom, e essa daqui é a parte de dentro dele. Não sei se vocês vão estar vendo bem aí, mas deixa eu dar um foco. Parte dele aqui então, né, tem vários cabos que vêm junto. Já vem também com os parafusos aqui da placa-mãe, né? Pra você aplicar ali os parafusos e tudo mais. Vou mostrar no detalhe pra vocês agora. Então, como vocês podem ver aqui, ó, tem cabo pro LED da frente, LED frontal, que é esse cabinho aqui, ó. Que eu tô segurando. Tem também pro USB 3.0, que é aquele azul que vocês estão vendo. E também aqui na parte da frente, ó. Deixa eu virar ele aqui. Mas vocês podem ver que nessa listrinha aqui, ó, ele tem um RGB, tá? Naquela parte de baixo ali. Tem um RGB, tem um símbolo da Pichal aqui em cima também, ó. Então tá aqui o símbolo da Pichal. E aqui em cima ele tem também essa gradezinha, que é como se fosse uma espécie de filtro, né? Pra não ficar acumulando muita poeira. Então você consegue tirar pra limpar também esse filtro. Até deixar sem se você quiser, mas eu acho que fica muito feio, né? Tem que ter alguma coisa aqui em cima. E aqui tem espaço pra você colocar até um arcooler de 240mm, né? Que foi um arcooler que eu fiz unboxing lá no meu Instagram esses tempos atrás. Se vocês quiserem ver esse unboxing, eu vou deixar o meu Instagram passando aí na tela pra vocês darem uma olhadinha no vídeo que eu fiz lá. Aqui em cima também acho importante a gente sempre mostrar, né? Tem USB 3.0, dois USBs normais. Tem aqui o microfone, o fone de ouvido. Tem os ledzinhos de indicação de HD, SSD, essas coisas assim. Tem aqui o botão de reboot, né? Pra você dar o boot mais rápido. E tem aqui o power também, botãozinho de power, tá? No geral a parte do painel frontal é isso. Agora vamos ver aqui a lateral e depois a parte de trás ali. A parte de trás dele aqui é bem clean. Não tem nenhuma barriguinha, não tem nada, né? Inclusive eu vou abrir aqui pra gente dar uma olhada. Isso de certa forma é ruim porque a gente não consegue ter muita organização legal dos cabos ali dentro. Mas pelo que eu vi ele já tem um grande espaço aqui dentro. Então não precisa dessa barriga porque já tem um espaço legal ali. Até ficar um pouco mais clean. Então abrindo aqui a gente pode ver que tem espaço mais ou menos de um dedo, um dedo e meio pra fazer a organização de cabos, ó. Tá vendo que eu tô conseguindo colocar um dedo aqui dentro? Então isso daqui é muito bom. Também a gente consegue colocar SSD aqui, dois SSDs, né? E aqui nessa parte também dá pra botar um SSD se quiser. E a parte de organização, muito show, tá? E nessa parte aqui de trás eu achei bem legal. Até que é bem grande, né? Até não precisa dessa barriga que tem aqui em alguns gabinetes, tá? Ah, ele só antes de fechar aqui também tem espaço da fonte, né? Que tu consegue colocar aqui por trás ou também por aqui por baixo. E tem aqui o HD e o SSD que você consegue colocar aqui embaixo. Geralmente aqui é mais HD, o pessoal deixa o SSD aqui em cima, né? E agora vamos pra parte de trás aqui do gabinete. Mostrar pra vocês mais um detalhe também. Então a parte de trás dele aqui tem a sua parte pra colocar fonte, né? Então você tem que colocar fonte por trás aqui, né? Por essa partezinha aqui na lateral. E aqui embaixo sai atrás da fonte, né? Pra você ligar os cabos e tudo mais. Então tem que colocar pela lateral. Não dá pra colocar fonte direto por aqui porque o buraco é menor. Depois aqui em cima tem lugar pra colocar placa de vídeo. Então tem dois, quatro, seis, sete lugares pra colocar placa de vídeo. Bastante lugar aí, é bem grande mesmo. Então dá pra colocar aqui placa de vídeo, placa de rede, placa de captura, placa Wi-Fi. Dá pra botar tudo aí. Se a sua placa mãe suportar, vai caber nesse gabinete, tá? Aqui também você consegue colocar uma ventoinha de 120 milímetros. E aqui tem um lugar pra você colocar o espelho da placa mãe. Agora mostrando mais um pouquinho no detalhe aqui na parte interna dele. Aqui na frente você consegue colocar três ventoinhas de 120 milímetros, tá? Aqui em cima são duas ventoinhas, atrás é uma. Totalizando aí todos, né? Três, quatro, cinco, seis ventoinhas em todo o PC. No caso desse PC aqui, ele tem quatro ventoinhas RGB. Que vão ser aplicadas três aqui na frente e uma atrás. E vai ser um watercooler colocado aqui em cima, tá? Então vai fechar tudo ele e vai ficar RGB 100%. Porque o watercooler que eu fiz unboxing lá no meu Instagram também é RGB e vai ser colocado na parte de cima, na superior. Aqui na parte de baixo não tem lugar pra colocar fã. Mas é da hora que esse lugar fica aí reservado pra colocar a fonte, né? Então fica um lugarzinho especial pra colocar a fonte e o cable management. Certo então, pessoal? Então esse aí foi o unboxing do gabinete, né? Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição pra conferir um pouquinho mais. Mais pra frente no canal, eu vou fazer uma montagem completa nesse gabinete aqui. Vou pegar um PC que tá montado em outro gabinete. Vou passar as peças pra ele, tá? E provavelmente eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês no YouTube. Mas fiquem aguardando aí que logo, logo sai. E pra quem ficou até o final aqui, então, vou fazer um unboxing dessa fã. Vou fazer somente de uma, porque eu não tenho por que abrir as quatro no mesmo vídeo. Então vamos lá, vamos fazer um unboxing. Eu não vou conseguir instalar nesse vídeo aqui pra vocês verem, né? Tipo, eu até conseguiria fazer a instalação. Mas eu não vou conseguir ligar ela pra verem, porque eu tô sem nada aqui do PC, nem a fonte. Se eu tivesse só a fonte, eu já conseguia ligar. Mas eu não tenho nada, só tenho o gabinete e a fã. Então eu vou abrir ela aqui, fazer um unboxing pra vocês verem como é que vem dentro e tudo mais. E depois, né, os outros vídeos vocês acompanhem pra gente dar uma olhadinha como é que fica ligado depois, tá? O princípio é bem simples, né? Eu já até tinha feito um unboxing dessa fã aqui, só que não era o modelo RGB. Era o modelo dela só na cor branca, né? Aqui é o modelinho RGB. Só de girar aqui, ó, eu já percebo que traz um vento muito massa, tá? Essa fã aqui é bem legal. Ela é o modelinho da Rise Mode, Fan Galax Rise Mode aí, a marca dela. Ela é RGB, né? Então, red, green e blue e é de 12 volts, beleza? Então só pra vocês verem um pouquinho mais no detalhe, é esse daqui o fã. A parte da frente tem um símbolo aqui, ó, da Rise Mode. A parte de trás também tem um símbolo. Então é sempre bom você colocar virado assim, né? E aqui em volta acende o seu RGB, qualquer coisa. Se vocês quiserem ver ele aceso, vai acompanhando o canal aí que logo mais eu solto algum vídeo pra vocês, certo? E as entradas dele aqui, então, ó, tem essa entradinha aqui que é pra entrada pra fonte, né? Pra alimentação da fã. E essa aqui é pra o RGB dela, né? Pra você controlar. E se você não tem como controlar, né? De repente tem placas-mães que não tem essa entrada aqui, ó. Aí você consegue comprar um controlador de fãs, né? Que é o que eu tenho aqui também. Daí tem esse controladorzinho que você consegue comprar aí no mercado livre. Vem com um controlzinho, ó, e vem também com um plugzinho, né? Que é o mesmo, que vem junto ali na fã, que é pra você ligar na fonte do PC. Então aqui é bem simples, ó. Então é só encaixar aqui, ó, a parte de trás, né? Com alimentação. Essa parte você liga na fonte. E depois você consegue colocar aqui na entradinha da fã também, ó. Você liga eles dois aqui. Você liga aqui e depois você consegue ligar esse aqui na fonte. E daí você consegue ter a controladora aqui com o controlzinho, né? É uma forma mais fácil de você controlar os RGBs, né? E fica bem legal aí também. Beleza, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Quem gostou, deixa seu like. Também comenta aí embaixo o que achou. Vou ficando por aqui. Qualquer coisa, links aí embaixo na descrição. Também tem meu Instagram se quiser tirar alguma dúvida. Valeu, falou, tchau, tchau. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho